E aí pessoal, bora ver o resultado da nossa carteira pública de maio? Vem comigo! Fala pessoal, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai ver como que performou a nossa carteira no mês de maio. Essa é uma carteira pública que eu venho mostrando que alocação de ativos, mais estratégia, mais disciplina de sempre rebalancear a carteira, dá sim muito resultado. Então se você quiser fazer isso comigo, me acompanha. Primeiro vamos definir a nossa estratégia. A nossa estratégia aqui foi a alocação de ativos. Eu decidi que eu ia investir em seis ativos principais. Na renda fixa eu vou investir em Selic, atrelados a pré-fixado e IPCA atrelados ao IPCA. Na renda variável eu vou investir em outros três ativos. Em ações propriamente dito, em fundos imobiliários e em moedas para proteção. Com isso em mente a gente montou o nosso cabeçalho da nossa carteira. Depois eu escolhi que ativos que eu ia usar dentro dessas classes. Repare que escolher que eu vou investir em produtos atrelados a Selic me dá uma variedade ampla de produtos. E aí dentro desses produtos eu escolhi que produtos atrelados a Selic na minha carteira ia ser só tesouro direto Selic. E assim eu fui escolhendo para cada um dos produtos. Eu escolhi um produto para pré-fixado. Então eu uso o tesouro pré com vencimentos o mais curto e o segundo mais curto. O tesouro IPCA também com o mesmo raciocínio, o vencimento mais curto e o segundo mais curto. Todos produtos principal, do modo principal, porque eu não quero ficar recebendo. Essa carteira não é feita para gerar renda, ela é feita para aumentar em tamanho. Então eu não coloquei nenhum produto do tipo juros semestral. Na renda variável eu escolhi para ações, eu fui de ETFs, que é o produto mais simples que você pode ter na renda variável em ações. Mas fundo de ações específico para ganhar um extra, para ser a nossa pimentinha da carteira. Além disso, eu adicionei fundos imobiliários e aí sim eu fiz uma carteira que eu decidi que ia ser boa com 4 fundos imobiliários. O mínimo que a gente teria para ter uma carteira um pouco diversificada e que dê resultado. E no modo de moeda eu coloquei IVVB11, que é um ETF que replica a bolsa dos Estados Unidos, SP500 e fundo cambial. Com esses ativos eu venho rebalanceando e religiosamente todo dia 10 adiciono mais dinheiro e rebalanceio a carteira. Para saber o resultado desse mês a gente precisa fazer dois passos básicos. Primeiro, definir o quanto que tem na nossa carteira no fim do mês. Vamos fazer isso. Então o nosso objetivo aqui é usar essa ferramenta, que é uma planilha que eu uso com os meus clientes, da minha mentorinha, onde a gente vai acompanhar como está a carteira em cada um dos produtos, como eu descrevi há pouco, e a gente vai ver como que foi o resultado da nossa carteira. O que a gente precisa fazer? A gente precisa preencher essa linha aqui, que é a linha de valor no fim do mês. E aí a gente faz o quê? A gente abre o aplicativo da XP onde estão todos os nossos investimentos e começa a preencher um a um qual que é o resultado de cada um desses investimentos. Então a gente vai lá ver que esmol está 519696. O que é a gente precisa? Beleza, vocês veem que é super rápido de preencher, é só você checar os valores que tem e preencher E essa ferramenta já te dá vários resultados importantes Primeiro, como que cada categoria performou no mês Então a gente vê que o small rendeu bastante, quase 30% A gente vê que o fundo cambial de valor alisou bastante Mas isso é o motivo dele, eu digo que a carteira não está bem balanceada Se tudo na carteira sobe ou tudo na carteira desce Então o fato do fundo cambial ter caído é sinal que a gente tem produtos com correlação negativa na carteira Isso é ótimo, mas o mais importante aqui é a rentabilidade do mês Que foi de 8% e a rentabilidade acumulada no período que eu estou fazendo A gente está no terceiro mês dessa carteira, quarto episódio agora, está em 5,98 Então mostrando que sim, a gente mesmo nesse período de crise Vem tendo muito resultado com uma carteira Que a gente não precisa ser muito elaborada em termos de ativos Repare que a gente está usando produtos que são altamente simples Mas que dão muito resultado Bom, agora que a gente já tem o resultado do mês A gente vai definir quanto que a gente vai aportar Lembre-se, eu sempre aporto aqui 15 mil reais para a carteira continuar evoluindo E ao colocar o valor aqui, a carteira já me sugere o quanto que eu preciso comprar ou vender Em cada uma das categorias para rebalancear ela Como eu não quero vender, isso aqui é só uma sugestão E eu não quero vender nada na carteira para evitar pagar imposto de renda Eu não vou vender small Então para equilibrar, se eu não vou vender small Eu também não vou comprar bova Então meio que vai ficar elas por elas E aí eu vou usar esses números aqui de referência E eu vou colocar um chute aqui de mais ou menos quanto que eu vou comprar De cada uma dessas categorias E aí com isso, com esses valores Eu vou usar de referência para sair comprando produtos Os produtos de cada um que está lá em cima Então eu vejo que aqui eu vou comprar 1.300 de fundo cambial Que eu vou comprar 1.200 de VVB11 Para eu ter uma referência de quanto que eu vou comprar de cada produto Vou colocar 900 aqui 4.000 aqui 1.900, 2.000 vai E 600 Só checando, importante né Esses valores aqui precisam ser mais ou menos iguais Porque não posso comprar mais do que deveria Beleza, eu tenho uma referência de quanto que eu vou comprar Agora com essa referência Eu vou lá no app da XP de novo Nos home brokers e vou definir Aí eu preciso comprar 1.200 de Alaska Ótimo, isso eu posso comprar exatamente igual E aí, alguns produtos eu não vou conseguir comprar exatamente igual Por isso que eu vou substituir esses números que eu coloquei aqui de referência Pelos números que eu efetivamente comprei da carteira Beleza, compra feita E esses foram os valores que eu efetivamente comprei na carteira Então agora a carteira está pronta Posso voltar aqui só o mês que vem Estão feita o rebalanceamento, os aportes Tudo de forma simples e rápida E esse é o processo que eu faço todos os meses com as minhas carteiras Esse é o processo também que eu ensino para os meus clientes E que eu faço junto com eles no meu curso de investimentos Pessoal, espero que tenha ficado claro Que ter rendimentos e ter uma carteira eficiente Não precisa ser trabalhoso nem difícil Dá para fazer isso de forma muito simples e eficiente Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir Compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo E não se esqueça de se inscrever para fortalecer o canal E até mais!